Música Antes de detalhar a situação de alguns atletas que estão de fato em negociações com Santa Cruz Frisar que o técnico Alexandre Galo fez consulta a outros dois nomes no time do Botafogo de São Paulo Os volantes Vitor Bolt e Emerson Santos Ambos foram consultados diretamente pelo atual técnico coral Sem contactar a direção do Botafogo de São Paulo E a atitude não foi bem aceita pelo núcleo gestor do Clube Paulista Em relação aos nomes citados há pouco Não passou apenas de uma consulta feita pelo ex-comandante dos dois atletas em questão Porque agora a gente fala do primeiro nome que vem ganhando mais força no mercado do Santa Cruz para um possível acerto Trata-se de Vitor Ramos, 31 anos de idade É um zagueiro que atua neste momento no Botafogo de São Paulo O último clube inclusive do Alexandre Galo como destacávamos há pouco E ele possui uma situação bem encaminhada com o Santa Cruz Pelas informações que foram recebidas As tratativas estão sendo diretas Jogador e clube Em sua carreira já defendeu as cores de clubes como CRB, Goiás, Vitória, Palmeiras, Guarani, Chapecoense Até aqui são cinco jogos com a camisa do time de Ribeirão Preto Ele possui vínculo com os paulistas até o final de maio Ou seja, até o término do campeonato paulista Chama a atenção os seus 1,92m No entanto, já foram dois cartões amarelos sofridos neste curto período de jogos em 2021 Fora do país, Vitor Ramos também já defendeu equipes como Standard Lied, da Bélgica E Monterrey, do México Chegaria como mais um defensor Ao lado de William Alves, Célio Santos, Júnior, Sergi Pano E Ebert, que foi inclusive recentemente contratado Outro nome que está na mira do Santa Cruz É o do meia Anderson Rosa, de 28 anos Um jogador que é tratado como uma oportunidade de mercado pela diretoria do Santa O jogador atualmente defende a Ferroviária de São Paulo Porém, não tem tido tantas chances na equipe paulista Até aqui, são cinco jogos pelo paulistão Mas em quatro oportunidades, Anderson Rosa saiu do banco de reservas Na temporada passada, trabalhou com o técnico Alexandre Galo no São Caetano Lá no ABC Paulista, 19 jogos e três gols marcados E tivemos aí o acesso do São Caetano à Série A1 do Campeonato Estadual Na carreira, acumula passagens por Corinthians, Bragantino, Havaí, Cascavel, Mojimirim, Capivariano, Caldense, Tondense, Cabofriense, J. Malusselli e a equipe do ABC Diferentemente de Vitor Ramos, o meia tem contrato com a Ferroviária até 23 de maio de 2022 Segundo a plataforma Transfer Market É um setor carente de peças no Santa Cruz Hoje, o elenco coral dispõe apenas de Chiquinho como principal homem da armação das jogadas da equipe Inclusive, nesta última terça, o atleta esteve no banco de reservas Na derrota da Ferroviária por 2x1 para a equipe do Guarani pelo estadual Ainda falando sobre o meio campo O outro nome que interessa a cobra coral é Everton Dias Jogador de 30 anos Também já trabalhou com Alexandre Galo no São Caetano E é um nome indicado pelo técnico para fechar com o Santa Cruz O grande empecilho desse possível negócio É que Everton Dias é titular no Brasil de Pelotas Embora nas últimas partidas não tenha sido assim Neste Campeonato Gaúcho São 9 jogos até então disputados Um jogador que tem a preferência lá em Pelotas Em sua carreira Acumula passagens por Marília Mojimirim Oeste Capivariano Bragantino Cascavel Aparecidense Tombense Atlético Tubarão Veranópolis Brusque Luverdense Sampaio Corrêa E Ferroviária Everton é um volante Que também pode atuar em várias funções defensivas Tem características Inclusive voltadas para a marcação O contrato do jogador com o Chavante Se estende até o final do Campeonato Gaúcho É uma função que é muito martelada pelo torcedor Coral nas redes sociais Mais um volante Seria aí a pedida do Santa Cruz no mercado De inúmeros que o elenco atual do Tricolor já possui E aí torcedor agora quero a opinião de vocês O que é que vocês acham a respeito desses atletas Todos eles Indicação do técnico Alexandre Galo E suas últimas passagens por clubes paulistas Então é isso Se inscreve no canal Ativa o sino das notificações E dá o like nos nossos vídeos Sempre comentando à vontade Deixando aí Crítica Dúvidas Elogios Sugestões Estamos abertos aqui no nosso canal O canal do Youtube Do Anderson Batista O canal do Youtube